A rotina do banheiro começa lá na área de serviço, onde eu separo os produtos que eu vou utilizar para fazer a limpeza. Eu coloco todos dentro de um balde ou numa cesta balde como essa que vocês estão vendo. E assim facilita a minha vida, porque aí eu levo tudo de uma vez só. Uma dica muito legal para facilitar a vida mesmo é você separar uma cestinha com os itens de limpeza de banheiro e colocar num cantinho na área de serviço. Se você tiver espaço, é claro. Antes de começar a fazer a limpeza do banheiro, é legal a gente criar alguns hábitos. Como? Sempre deixar o banheiro arejado, ou seja, sempre abra a janela do banheiro para arejar e dessa forma evitar o inimigo mofo. Depois que você tomar banho, sempre deixe o box fechado, dessa forma seca com mais facilidade. Ou se você quiser ainda, você pode pegar um rodinho, aqueles rodinhos de pia e pode secar com esse rodinho. Isso evita o box ficar manchado e dá um aspecto de banheiro limpo. Nunca deixe toalha molhada no chão. Então é importante você sempre pendurar a toalha num ganchinho ou num suporte especial para elas. Ah, e uma vez na semana é importante você fazer a troca das toalhas, tá? Eu vou começar pela parte mais suja, que é o vaso sanitário. Primeira coisa que eu faço, eu vou dar descarga, uma boa parte da sujeira ir por ralo abaixo. Depois eu vou jogar dentro do vaso um produto com cloro. Enquanto eu deixo o produto agindo, eu vou adiantar aqui, eu vou aproveitar o meu tempo e vou limpar outras coisas. O produto com cloro é perfeito, ele elimina com eficiência os germes e as bactérias. E no vaso sanitário o que mais tem é isso, né? Eu encho o balde com um pouquinho de água morna, água do chuveiro mesmo. Coloco um produto especial para banheiro. Eu misturo bem, aí eu vou pegar a vassoura e vou esfregar aqui no piso do box. Para finalizar, eu pego um rodo para mandar água para o ralo. Para fazer a limpeza do box, eu vou usar aqui um produto desengordurante. Eu pego um paninho ou uma esponja não abrasiva e passo em todo o box. Depois eu retiro o produto e seco com um pano que não solte fiapos. Agora chegou a hora de dar uma atenção especial ao espelho. Eu vou usar aqui um limpador de vidros com um paninho úmido. É importante que seja levemente úmido e não seco. Pano seco e esse produto pode embaçar o espelho. Então fazendo dessa forma, o seu espelho vai ficar um brilho só. Bom, e agora eu vou fazer a limpeza da bancada. Então eu vou deixar a bancada livre. Por isso eu vou guardar todos os produtos nos seus devidos lugares. Para ficar prático, eu gosto de separar os produtos em categoria dentro da minha gaveta. Em cada cestinha tem uma categoria diferente de produto. Para fazer a limpeza da bancada, eu vou usar apenas um pano úmido com detergente neutro concentrado. Se você tem mármore aí na sua casa, é ideal que você utilize apenas esse produto. Produtos mais fortes podem manchar essa superfície. Eu vou aproveitar também para passar um paninho aqui nos itens que ficam expostos aqui nessa bandeja. Então eu começo passando aqui no vaso, nos organizadores aqui de escova de dente, cotonete, enfim. E também na bandeja. Eu devolvo tudo no lugar e passo um paninho na bancada toda. Para fazer a limpeza da pia, eu vou usar um sapólio cremoso. E eu começo aqui pela torneira e os misturadores. O sapólio é ótimo para dar um brilho nesses metais, mas o detergente neutro também é ótimo. Aproveito também para passar aqui na pia. Eu seco e pronto! Eu vou usar aqui o mesmo produto que eu usei no vaso, que é um produto com cloro. Eu começo limpando de fora para dentro. Então eu vou primeiro limpar a louça. Vou limpar aqui a tampa. E por último, eu limpo dentro. E aí eu já descarto o pano. Com uma escova especial para fazer a limpeza de dentro do vaso, aí eu esfrego dentro do vaso. Lá no fundo também é importante para você esfregar bem. E depois é só guardar. Para desinfetar essa escova, sempre que possível, eu deixo ela de molho com água sanitária e água. E por fim, eu passo um outro paninho para retirar o produto. Dou a última descarga e pronto! Para deixar o banheiro perfumado, principalmente o vaso, eu finalizo com um produto aqui. Um produto desinfetante, com cheirinho. É importante também a gente trocar o lixo do banheiro diariamente, tá gente? Porque o lixo é um lugar assim que tem muitos germes e bactérias. Faça uma limpeza com frequência também no cestinho do banheiro. Eu gosto de usar um produto com cloro para eliminar as bactérias. Agora faltou fazer a limpeza do piso. Para fazer a limpeza do piso, eu vou encher o balde com um pouquinho de água. E um produto especialmente para o banheiro. O mesmo produto que eu utilizei para colocar dentro do vaso. Eu vou diluir então esse produto na água, diluo bem. E vou passar com um pano em microfibra, que é um pano que não solta a fiava. Eu gosto de usar esse produto aqui, porque além de limpar, ele também perfuma. Uma vez na semana eu capricho aqui, daí eu faço uma faxina no banheiro, onde eu pego uma vassoura e molho aqui e esfrego todo o piso. Da mesma forma que eu fiz para fazer a limpeza do piso do box. Para fazer a limpeza do rejunte, eu uso uma solução com bicarbonato de sódio e vinagre branco de álcool. Eu esfrego no rejunte e deixo agir por uns minutinhos. Se estiver muito sujo o rejunte, aí eu recorro ao produto com cloro. Para fazer a limpeza do azulejo, eu uso aqui um rodinho. Esse rodinho é especial para fazer a limpeza de vidro. E um lado ele é espuminha, o outro lado ele é rodinho. Então ele é perfeito para fazer limpeza do azulejo também e ele alcança a parte mais alta. Eu pego um paninho levemente úmido e retiro todo o produto. E agora eu vou compartilhar uma dica muito bacana, que sempre funciona por aqui e facilita muito. Quando eu coloco o saquinho aqui no cestinho do banheiro, eu já coloco sete saquinhos. Eu coloco um saquinho em cima do outro, que seria um saquinho para cada dia da semana. Quando o lixo está cheio, eu já tiro o saquinho e já tenho outro saquinho prontinho. Nada como ter um banheiro limpinho e perfumado, né? Bom, então essa foi a minha rotina de limpeza do banheiro. É sempre bom manter o banheiro limpinho, com frequência. Assim, evita você ficar horas e horas limpando, desencardindo. Quando eu não tenho muito tempo para limpar, quando eu estou naquela correria enorme, eu não esqueço do banheiro, não. Eu jogo um produto com cloro dentro do vaso, eu passo um paninho na tampa com aqueles lencinhos de limpeza ou lencinho umedecido de bebê, que eles são ótimos. Passo também o lencinho na pia, dou uma ajeitada também no banheiro. Seco também o box com aquele rodinho, que facilita muito depois do banheiro só passar. Então dá para a gente manter o banheiro limpo sempre, de uma forma simples também. E também é bom a gente intercalar limpeza e faxina. O que é? Limpeza é o que a gente faz, aquela limpeza básica. E faxina é quando a gente dá uma atenção especial, quando a gente faz uma limpeza mais profunda. Então você pode adaptar essas dicas com a rotina da sua casa, com as suas necessidades. E se vocês quiserem ver mais vídeos de rotina de outros ambientes, é só você curtir aqui o vídeo. E eu espero você no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui não. E até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus